Música Medo, tristeza, solidão, sensação de não pertencimento ao que é comum à sociedade. Sentimentos naturais do ser humano agora tem tratamento. É cada vez maior a procura por medicamentos que curem ou pelo menos aliviem o desconforto provocado por alguns sentimentos. Eu sinto medo mesmo. Estou com o pé, estou com o pé. Muitos estímulos e aí você perde o sono. Ele já procura dizendo, eu gostaria de tomar um antidepressivo. Se eu tenho um problema, eu vou resolver consumindo uma pílula. Eu não hesito em usar. Nós sabemos que isso não é bem assim, né? Eu sinto medo mesmo. O Sala de Convidados de hoje vai falar sobre a medicamentalização do comportamento humano. E para conversar com a gente estão no estúdio Fernando Freitas, pesquisador do Laboratório de Estudos e Pesquisas em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz. Sandra Fortes, psiquiatra e professora adjunta de Saúde Mental e Psicologia Médica da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E José Augusto Cabral de Barros, confundador da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos. E você também pode participar do programa com perguntas e comentários. Utilize o chat no site canalsaude.fiocruz.br ou o telefone 0800 701 8122. Ligação gratuita. Será que estamos desaprendendo a lidar com os próprios sentimentos e emoções? Posso gravar com vocês rapidinho? A gente está com muita pressa. Estou com pressa. Muita pressa e correria. Sensação de insegurança, ansiedade, necessidade de estar sempre conectado. Características do mundo contemporâneo que mexem com a mente e influenciam a vida e o comportamento das pessoas. Eu sinto medo mesmo das pessoas que são muito violentas. Tenho medo. Essa ansiedade coletiva e muita atribuição, muitos estímulos. E aí você perde o sono. E para atenuar as consequências do estilo de vida moderno, as pessoas estão cada vez mais recorrendo ao uso de medicamentos. Desde que descobri que tendo a possibilidade de atenuar algum sofrimento, alguma dor ou algum desconforto que eu esteja sentindo fazendo uso de um medicamento, eu não hesito em usar. Rodrigo toma pelo menos quatro tipos de medicamentos. Na caixinha inseparável, antitérmico, vitamina C, ansiolítico e antidepressivo para ajudar a relaxar. Hoje, o comportamento do paciente que procura o profissional, ele já não procura o profissional dizendo Ah, eu estou me sentindo triste, eu estou me sentindo desvalorizado, estou achando que a vida não tem muito sentido. Ele já procura dizendo, eu gostaria de tomar um antidepressivo e o antidepressivo que me recomendaram foi o antidepressivo tal. Os antidepressivos estão na lista dos medicamentos mais vendidos do mundo. No Brasil, uma pesquisa realizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária revelou que os ansiolíticos, remédios que combatem a ansiedade e a tensão, são os medicamentos mais comercializados nas farmácias. Mas o psiquiatra Pedro Gabriel Delgado também ressalta que, em muitos casos, os medicamentos são a opção terapêutica mais adequada para o tratamento psiquiátrico. Roberta entrou em profunda depressão após a morte do noivo em um acidente de carro. Os medicamentos foram fundamentais para sua recuperação. Hoje em dia eu não tomo mais antidepressivo, eu só tomo estabilizador de humor, porque eu não estou mais em depressão. Eu sou bipolar e tenho distúrbio de déficit de atenção, que é uma coisa que vem lá de trás. Só que antigamente as pessoas não sabiam o que era isso. Acho que nem existia isso na década de 70. Não se falava nessa depressão, hiperatividade, nada disso. As descrições de transtornos, síndromes e distúrbios psiquiátricos são descritas nos tratados de saúde mental. E a cada revisão dos manuais surgem novas classificações. Nos últimos 20 a 25 anos, esses sistemas classificatórios se tornaram, digamos, mais abrangentes. E se pode identificar, de fato, uma tendência de incorporar experiências da vida como sendo experiências de sofrimento mental. No ano que vem, deve ser lançada a nova versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, o DSM. Atualmente, a publicação da Associação Americana de Psiquiatria, que é referência mundial de pesquisas para diagnóstico e tratamento dos distúrbios mentais, está na quarta versão. Tem quase mil páginas e descreve 283 distúrbios mentais. Novas classificações como transtorno hipersexual, estresse pós-traumático infantil e o distúrbio compulsivo de comer devem entrar no manual. Eu preciso pesar aquilo que realmente aumenta o conhecimento em benefício da população, em benefício do bem-estar das pessoas, ou aquilo que é apenas artefato produzido pela própria indústria de equipamentos e de medicamentos. Bom, queria começar tentando com vocês entender para onde foi a nossa percepção do sofrimento humano. O que a gente pode dizer que é saudável quando se pensa em sofrimento humano e o que a gente pode dizer que é doença, portanto, precisa de uma intervenção. É possível distinguir, delimitar, saber quando a gente deve encarar aquele sofrimento, porque aquilo vai nos fazer melhores ou vai, enfim, fazer a vida andar? Ou quando alguém tem que intervir? Renato, eu acho que deve partir de algo que parece que é consensual. Que as pessoas, ou todas as pessoas sofrem de problemas psicológicos, emocionais, senão angústia, parece que é um consenso, todos, ou praticamente todos sofremos disso. Agora, será que isso significa que todos somos insanos? Somos doentes? Precisamos, então, da medicina, da medicina mental para resolver esses problemas psicológicos e emocionais? Pois, e a partir daí que começa essa confusão. A gente mesmo já não sabe mais disso, né? Quando que algo que eu estou sentindo é importante que eu sinta, até para superar o que está me causando esse sofrimento, ou eu ligo, ou vou à farmácia, eu peço até para um amigo, né? E pego uma pílula mágica e resolvo aquilo. Mas como sair disso se ela, todos os dias, todo momento, nos dizem que temos problemas e nos mostram que problemas nós temos? Todo dia a gente descobre, lendo um jornal, ligando a televisão, em sala de aula, indo ao médico, a identificar problemas que até então parecia que a gente nem tinha. E aí a gente escuta, tem problema, esses problemas têm solução, né? Procure seu médico, procure um serviço de saúde. Sendo assim, parece que não há serviço de saúde que possa dar conta de todas as demandas que cada dia vão aparecer. E que são, provavelmente, produzidas socialmente. Como eu disse, você liga a televisão, você abre um jornal, todos os dias tem alguma informação, não é? Você conversa com um colega, né? E sempre você vai, poxa, mas isso é um problema mesmo, quer dizer, ser distraído, cara, é um problema, sabe? É, você tem um déficit de atenção. Eu devo ter algum problema. Se eu tenho altos e baixos, será que eu sou bipolar? E aí tudo que a princípio nos parecia natural vai ficando classificado e, portanto, há um medicamento para tanto, né? Mas eu queria só, antes de passar para o Zé Augusto, eu queria só perguntar para a Sandra uma questão que é... Quando a gente está falando dessas questões, a gente está falando de todas as classes sociais de uma forma igual? Eu acho isso um ponto que você está levantando importante, porque acho que a primeira questão que tem que ser apontada é que existem determinantes sociais no processo de adoecimento. Então, assim, se a pessoa passa por grandes sofrimentos, o risco dela adoecer é maior do que uma pessoa que não passa por sofrimentos. Como aquela nossa entrevistada que perdeu o noivo num acidente de carro, é natural que haja um... Principalmente porque ela também tinha uma fragilidade genética que era um transtorno bipolar. As pessoas tendem a ter um modelo de adoecimento antigo, que é que uma coisa causa a outra. E não é assim, é um monte de coisa que pode desenvolver um processo de adoecimento. Isso é válido para as doenças físicas também e para as doenças mentais também. Então, por exemplo, a depressão, que é um dos grandes pontos em discussão. Se você tem uma carga genética, se você não tem uma rede de apoio, se você teve experiências traumáticas que te fragilizaram na infância, se você tem uma perda, a tua probabilidade de ir adoecendo vai aumentando. Eu acho que tem essa mudança dessa visão, de começar a entender que o contexto e a tua história, isso é que vai abrir novos caminhos para esse cuidado. Por quê? Porque na classe popular, a gente está vendo, por exemplo, trabalhando com a estratégia de saúde da família, os índices de transtorno são muito altos. As pessoas vivem em condições muito difíceis, em violência, em miséria, em desemprego. E isso realmente contribui. Eu acho que o ponto importante também é assinalar que pode adoecer, mas não é só medicamento que age. Outras coisas agem também. Então, se, por exemplo, você pega uma pessoa idosa, ficou viúva, uma senhora ficou viúva, começa a se entristecer. Mas aí, naquela unidade, no lugar de saúde, no lugar onde ela mora, uma agente comunitária monta um grupo de senhoras. Esse grupo de senhoras se encontra duas ou três vezes por semana para fazer trabalhos manuais. Aí a enfermeira vai lá, conversa com elas, discutem, elas fazem passeios, elas fazem atividades. Isso também tem um impacto de tratamento. Isso também é tratamento. Tratamento não é só remédio. Que é viver, né? Basicamente é viver. E que é gente. Viver em sociedade. E é que é onde entra o médico. A enfermeira não necessariamente é um psiquiatra. Um psiquiatra... E olha que eu sou psiquiatra, eu me sinto super confortável de falar isso. Ele vai ver um mínimo dos casos. O grande questão vai ser atendido pelo enfermeiro, pelo médico geral, pelo médico de família, pelas redes sociais, entendeu? As pessoas começam a procurar outras formas, que eu acho que a gente pode chamar de terapêutico. Terapêutico não é só remédio. O problema é que as pessoas ficam buscando a solução mágica. Culturalmente isso já está arraigado, né? Eu acho que a gente pode levar a questão para o foco de qual é o conceito dessa doença na percepção subjetiva ou objetiva. Mas, sobretudo, a gente pode ver que, historicamente, houve mudanças radicais com a hipertecnologia dos 300, 400 anos, quando, no contexto da revolução técnico-científica, do contexto do Renascimento, as grandes navegações, a mudança de enfoque da Idade Média, que era fundamentalmente teocêntrica, voltada para a explicação que a Bíblia dava de todos os fatos, mas no âmbito da saúde já houve evoluções importantes, desde Hipócrates, Galeno, que nasce em 122 d.C., quando ele chamava a atenção do médico, era examine o seu paciente, verifique o seu temperamento, as condições ambientais e de trabalho que ele enfrenta. Isso não perdeu a sua validade. Agora, para fazer o de bom diagnóstico e escutar a história de vida da pessoa, é preciso ter tempo. A hipertecnologia, a hipervalorização dos medicamentos fizeram com que as consultas de 5 minutos ficassem válidas. O primeiro estudo que eu fiz de muitos no âmbito da epidemiologia dos medicamentos, por exemplo, em Recife, para o mestrado da Universidade de São Paulo, perguntava-se aos entrevistados qual o momento mais importante da consulta para o senhor ou a senhora? O exame que o médico lhe faz, os exames de laboratórios que ele solicita ou a receita médica? A receita, a prescrição de medicamentos. Ganhou 80% dos casos, a receita. Outra pergunta era qual o momento em que você sai do consultório e se o médico não passa o medicamento? Pede que ele passe 75% disso que pedia. O medicamento passou a ser uma pílula mágica no contexto amplo de duas vertentes. O modelo biomédico, por um lado, quando foi se perdendo a visão holística de Paracelso, de uma interface Idade Média e Renascimento, de Galeno, que sobrevive na medicina homeopática ou na medicina chinesa, de ver a pessoa humana no seu complexo biopsíquico social, a pessoa como um todo. Hoje, com a hipertecnologia dos diagnósticos crescentes das hiperspecialidades, eu sempre digo aos meus alunos quando começam a disciplina saúde coletiva, que a epidemiologia é entender a saúde, a doença, a dimensão da sociedade que gera ou não condicionantes que levam a ter bons níveis ou não de saúde. Eu sempre digo, eu espero que vocês não queiram ser oftalmologistas da córnea direita, nem tampouco ortopedistas do primeiro quirodáctero ou do quinto pododáctero, mas que vejam uma pessoa, ser humano, com um conjunto de variáveis de vida, que aqui temos comentado, que levam ou não a classificar-se como doente. E esse tempo, enquanto você falava o tempo, apareceu aqui. A questão é que não temos tempo de nos repensar. O tempo que temos é para tomar uma pílula que resolva a angústia, o medo. E se resolve, está tudo certo. Quem fala é o João de Freitas, de Niterói, criticando, claro, né? E a gente viu no início da matéria, apresta todo mundo correndo. Não se tem uma pílula que vai resolver. Tomando vitamina C, pelo amor de Deus, vitamina C está na goiaba, no abacaxi, na laranja, no limão, nas frutas cítricas, todas em doses suficientes, se você ingere todo dia, para que você tenha os 80 a 100 miligramas que você necessita de ácido tascórmico. Quando você toma 2 gramas, que a apresentação comercial já tem agora de 2 gramas, ainda mais tem uma delas aí que tem com zinco ainda por cima. Sabe o que acontece? Felizmente o organismo tem o chamado órgão rim, porque os medicamentos são metabolizados ora via hepática, mas também via renal. Neste caso, há uma exérise, esse negócio científico vai dizer, botar para fora o excesso, para, ou seja, ficar urinando vitamina C. Muitas pessoas ficam gastando dinheiro em lugar de ir para o mercado comprar frutas. Para enriquecer a própria urina de vitamina C. De vitamina C. Exatamente. Mas isso é a visão da pílula mágica. A pílula mágica que se faz para tudo. E é interessante porque essa analogia nos recupera uma questão, né? Se existe uma... Pegando essa analogia para falar desse assunto mais amplo também. Se existe na natureza a vitamina C disponível, no momento que a gente se alimenta naturalmente, essa vitamina C estaria no nosso organismo em quantidades naturais. A gente pode fazer uma analogia a isso, daquilo tudo que a gente foi abandonando por esse modo de vida, né? Que nos daria uma saúde maior e agora a gente vai substituindo, né? Exercício físico, relacionamento humano, afeto. Abraçar, sorrir, ser cordial, gentil. Adoece menos. Já está comprovado que os estudos não devem estar derravado. Ter tempo para atividade prazerosa. Eu trabalho muito com a estratégia e a gente fica muito angustiado quando conversa com as pacientes que têm depressão, que têm ansiedade e têm em níveis alarmantes, realmente. Mas aí você vai ver, ela não tem tempo para fazer nada. Você pergunta o que você fez de prazeroso na sua vida na última semana. E ela não consegue se lembrar de nada que ela fez de prazeroso. Aí se você consegue que ela faça uma coisa prazerosa, que ela tenha uma planta, que ela cuide de um bicho, que ela vá à igreja. Coisas que são positivas para ela. E aí você começa então a ter esse cuidado natural de desenvolvimento que é o que não tem mais espaço hoje. Agora, por outro lado, Renato, eu acho que é importante ressaltar. A ansiedade, por exemplo, a intranquilidade, ganhando salário mínimo. É difícil você sobreviver com salário mínimo e ficar tranquilo e feliz. Aí vai para o médico e o sistema médico assistencial medicaliza a ansiedade proveniente de um condicionante social. Não vai resolver o problema, é um paliativo. Aí passa um beijo de azepínio que vai provocar dependência psicológica. Basta usar um mês, um mês de azepínio, para provocar dependência. Então o médico tem que discutir de onde vem a ansiedade. Tem. O relacionamento está ruim no casamento. Casa de novo. Vai ficar mantendo um casamento que já perdeu a sua validade. Tudo tem validade na nossa vida. Os casamentos também, cada vez mais. O medicamento, sobretudo, né? Então, se o medicamento que está sendo encarado como uma pílula mágica tem, né? Mas aí eu volto para essa questão, né? O que vocês falaram da ansiedade, da depressão, que são imediatamente classificados e medicados. Mas a tristeza básica do dia a dia. Eu queria recuperar isso um pouco, essa tranquilidade que eu acho que a gente precisa ter para sofrer. Entende o que eu quero dizer? Porque culturalmente o sofrimento é visto como uma coisa negativa em si. por tanto tem que ser combatida. É, eu acho que a gente, a nossa cultura, cada vez mais, é uma cultura de normatização de tudo e da vida. Até mesmo a questão do prazer passa a ser uma obrigação. Entendeu? Quer dizer, o próprio significante prazer, quer dizer assim, não, é importante ter prazer. Então, é como se fosse uma obrigação ter prazer. E se eu não estou tendo prazer, eu tenho que arranjar uma maneira de ter prazer. Alguma droga, vou ter que encontrar. Alguma pílula, né, pra dar prazer. Porque você não tem o prazer, meu Deus do céu. Né, tá errado. Eu não consigo abraçar, então tem prazer. Então, tudo fica sendo normatizado, entendeu? Quantas vezes eu abraço um colega. Se eu dou sorriso, você já deu sorriso hoje? Ah, se você não deu sorriso. Você tem quantos amigos que você tem? Ah, você tem um Facebook, será? Quantos amigos você tem no teu... Ah, então você tem uma rede. Repara que a gente mesmo, na área da saúde, vamos criando, independente do remédio, que também é, né, já o psiquiatra, o, quer dizer, o... Não é Charcot, não, depois do Charcot. Janê, Pierre Janê. Tem um famoso livro chamado Os Medicamentos Psicológicos. Não é, quer dizer, não é só o remédio, mas são todas essas... Tudo aquilo que a gente, um profissional de saúde, contribuímos, entendeu? Pra normatizar, certo? Então, se eu não tenho prazer, eu tenho que tomar alguma coisa pra ter prazer. Eu sou obrigado a sorrir, eu sou obrigado a fazer esporte, eu sou obrigado, entendeu? Porque senão eu não sou, eu não tô equilibrado. Acho que tem uma coisa diferente aí, Fernanda, que é assim, se a gente for considerar, por exemplo, a obrigação de ser feliz, isso eu concordo com o Fernando, entendeu? Quer dizer, obrigação de ser feliz, isso é uma coisa, isso é uma construção ocidental, moderna, entendeu? A humanidade nunca viveu achando que tinha que ser feliz. Se você pegar, por exemplo, a filosofia budista, ela diz claramente que a vida é sofrimento, né, duca. A vida é sofrimento, a vida é dura. Uma outra coisa é, eu não posso ter sofrimento, eu tenho que ser 100% feliz. Isso é usado em propaganda. O tempo todo. O tempo todo, entendeu? Você tem que ser feliz. Então, isso que o Fernando tá falando nesse sentido, de que a gente hoje tem. E eu acho que aí tem uma coisa super interessante, porque pra mim, que sou uma pessoa que não usa o DSM, a gente tava conversando isso antes, porque eu sou uma pessoa que estuda a CID, quer dizer, eu sou uma das brasileiras que tá na classificação internacional da doença, da OMS, que é diferente. Então, DSM é a classificação americana, da psiquiatria americana. É, o mundo usa a CID, entendeu? Que é a classificação de doenças da OMS. E que não pega só a saúde mental, pega de unha encravada, né, até outros motivos pra ir ao médico. E isso é muito interessante, porque as pessoas procuram o sistema de saúde quando elas se sentem mal. E elas se sentem mal quando elas estão cansadas, quando elas estão sobrecarregadas, e elas buscam o sistema de saúde. E tá correto isso também. Tá correto. Você vai buscar um apoio dentro de uma instituição que tá ali pra isso, né? O problema é que o sistema de saúde tem que poder te dar esse apoio. O sistema de saúde não pode estar centrado, e aí eu fico super confortável, porque você não só psiquiatra, como médica, professora da faculdade de medicina, o sistema de saúde não pode estar centrado somente na figura do médico e na figura do enfermeiro. Você tem toda uma outra gama de profissionais. Os psicólogos, a própria hoje em dia, quando você começa a montar sistemas como academia de ginástica, terapeutas ocupacionais, professores de educação física, a partir de um espaço de imunidade de saúde, você tá ampliando esse tipo de intervenção. Mas acho que a diferença disso que a gente tá falando é, você tem que aceitar que a vida é dura, que a vida é difícil. A vida não é só alegria, que nem a propaganda vive, vende. É, que dialeticamente tem o sim e o não a cada momento. A alegria e a tristeza é parte da vida. Se não fica, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Você tem que ter prazer, você pode ser feliz, mas... Uma questão que você falou da DSM e da CID, eu queria recuperar pra gente entender melhor, porque o Arnaldo de São Paulo diz o seguinte, mas a culpa é do ser humano? E esses órgãos que ficam nomeando como síndrome, tudo que é sentimento diferente da plena felicidade, qual a responsabilidade deles? Eu acho que passa pelo que você falou, né? Se existe uma classificação que vem aumentando a quantidade... Na DSM. Na DSM. Que é esse órgão da psiquiatria. Até que ponto isso interfere? A CID não está aumentando nesse sentido. Então, por exemplo, a CID de atenção primária, eu estava comentando isso com eles antes. Na CID de atenção primária, na parte de saúde mental, que é para os médicos de família, tem ideia, tem 28 categorias só. E na DSM tem... Tem 280. 283. É, uma pequena diferença. O que nos leva a crer que a DSM tem outros interesses também? Será que tem a indústria farmacêutica por trás? Principalmente dar dinheiro para a Associação de Psiquiatria Americana, que é onde ela ganha a maior parte do dinheiro dela. Ou para a indústria farmacêutica, que é um setor poderosíssimo, vão vender 600 bilhões de dólares por ano no mundo. E ao destinar 20% disso, que são 120 bilhões, a propaganda, as estratégias profissionais, sobretudo junto aos colegas médicos. Por exemplo, 200 psiquiatras foram há dois anos convidados na Argentina para o Congresso Internacional de Psiquiatria no Canadá. Quando voltaram, um colega se aproximou do outro, olha, o propagandista está de olho em você, porque o seu receituário não está correspondendo a quem nos mandou para o Canadá. Gasta-se muito com congressos médicos, com o visitador médico, o chamado propagandista, com amostras grátis, com patrocínio de revistas médicas. Todas as revistas médicas do Brasil são financiadas pelos anúncios de medicamentos. Eu já fiz um estudo que evidenciou que 30% das páginas de três grandes revistas, a Anociação Brasileira de Psiquiatria, o JBM e a Revista Brasileira de Medicina, 30% das páginas eram anúncios, dos quais não constavam reações adversas, interações, só se falava das bondades do medicamento, quando não é verdade. No outro bloco, quem sabe a gente pode puxar a atenção para esse aspecto, das estratégias da indústria, dos efeitos colaterais dos medicamentos. Tudo remédio é uma droga. É, adorei essa chamada, porque a gente realmente vai fazer um intervalo e no próximo bloco vai falar bastante sobre isso, porque nos interessa, né, como que esse poder crescente da indústria farmacêutica acaba ditando essas classificações e também acaba ditando o comportamento humano, né, direta ou indiretamente. A sala de convidados vai fazer um breve intervalo. Sai daí, a gente volta já. A sala de convidados está de volta, conversando sobre a medicamentalização do comportamento humano. Nossos convidados são Fernando Freitas, do Laboratório de Estudos e Pesquisa em Saúde Mental e Atenção Psicossocial da Fiocruz, Sandra Fortes, psiquiatra e professora adjunta da UERJ e José Augusto Cabral, da Sociedade Brasileira de Vigilância de Medicamentos. No bloco anterior, a gente falou sobre a necessidade de ser feliz, a importância de ser feliz e como que os comportamentos humanos, muitas vezes, por determinantes sociais, acabam sendo classificados como doenças, né, e a necessidade da gente perceber o ser humano como um todo, ter tempo para isso, né, e não apenas classificar os comportamentos humanos. Mas, afinal, quem lucra com os novos diagnósticos em saúde mental? O Brasil está entre os dez maiores consumidores de produtos farmacêuticos do mundo. De acordo com uma empresa de consultoria da área, em 2012 devem ser comercializados 1,8 bilhões de medicamentos no país. O faturamento no setor deve chegar a 40 bilhões de reais, o que significa um crescimento de 9% em comparação com o ano passado. E o segmento dos genéricos apresentou um crescimento ainda mais expressivo em 2011. De acordo com a Associação Brasileira de Indústrias de Medicamentos Genéricos, as vendas chegaram a 8,7 bilhões de reais. Foram comercializadas 581 milhões de unidades de remédios no ano passado, um aumento de 32,2% em relação a 2010. E para assegurar os lucros, as empresas de medicamentos investem cada vez mais em propaganda e marketing. Estima-se que aqui no Brasil, a indústria internacional gaste cerca de 15% do faturamento anual em publicidade. Um site especializado em propaganda e marketing divulgou que a filial brasileira de um laboratório alemão gastou 7 milhões de reais em uma única peça publicitária. Para o ex-ministro da Saúde, José Gomes Temporão, a publicidade de medicamentos ajudou a construir a consciência coletiva sobre saúde na sociedade. Se eu tenho um problema, eu vou resolver consumindo uma pílula. E nós sabemos que isso não é bem assim, não é? A monitoração e a fiscalização das propagandas de medicamentos são de responsabilidade da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. No fim do ano 2000, a Anvisa publicou a RDC 102, que determinou as regras para divulgação, promoção e comercialização de medicamentos. Nove anos depois, a legislação entrou em vigor. Se você pega propagandas de medicamento, e na minha área foram medicamentos de psicofarmacologia, de psicofármacos, utilizados na área da psiquiatria, a entrada da Anvisa com relação à regularização dessas propagandas foi fundamental e importante. Porque o consumidor não detém conhecimento suficiente para dizer se ele deve consumir isto ou aquilo, uma vitamina ou um antibiótico, um analgésico ou anti-inflamatório. Quem detém esse saber, esse conhecimento é o médico. Aquela chage que apareceu, não sei se vocês conseguiram ler, ela é fantástica. No primeiro quadrinho diz parabéns pelo descobrimento desse novo medicamento, ele está aprovado. E no segundo, agora só falta o departamento de marketing da empresa descobrir a doença para o medicamento. Que isso vem direto na questão que você estava colocando, desse marketing, a saladora da indústria. Isso contribui fortemente para que o modelo biomédico, que tem o foco reducionista no biológico fundamentalmente, e que se soma à lógica de mercado. Esse somatório amplia um conceito que me parece mais amplo e pode ser interessante que os telespectadores o tenham, que é da medicalização. Que vai para além dos medicamentos, também os recursos para diagnosticar. As grávidas hoje em dia, nenhuma quer deixar de fazer uma sucessão de ultrassonografias. E o caso particular de minha mãe, por exemplo, que teve 16 filhos, todas com parteira, sem nenhuma medicalização, nem intermissão da tecnologia diagnóstica, porque viveu no lugarejo. Podia, eu não estava aqui para contar a história, não vou dizer que o avanço da obstetrícia não trouxe ganhos. Mas daí a toda grávida fazer como se fosse gravidez, doença. Estamos patologizando uma série de condições, inclusive os processos fisiológicos, que é a gravidez. Começa a ultrassonografia para quê? Para saber o sexo da criança. E agora, em São Paulo, apareceu a notícia de que há gestantes que estão levando para casa um ecógrafo, convida os amigos para, pagando R$ 2.500 a R$ 3.000, acompanhar o amadurecimento fetal. Ao ponto que chega o uso irracional da tecnologia. Então, medicalização é uma dependência crescente dos indivíduos da sociedade para com o aparato médico assistencial, como se aí estivesse a solução de fato para tudo. Quando a gente sabe que isso é uma parte da solução da doença, que está conceituada de maneira errônea. Porque as condicionantes de ter trabalho, ter renda, ter educação, ter uma série de fatores que na sociedade, dependendo da sociedade que a gente estrutura, organiza ou desorganiza, é que teremos níveis adequados ou não de saúde. Uma medicalização, então, tem a ver com a lógica de mercado fortemente, porque se incentiva essa visão reducionista da saúde e da doença e faz a crença na pílula mágica. A sociedade da cultura da pílula, na verdade. Que sai do departamento de marketing da empresa e passa pelo médico, como você já falou aqui. Você sabia que 50% dos pacientes não aderem às medicações? O índice de não adesão a tratamento médico é em torno de 50%. Que pode ser até vantajoso, não porque você vê que os colaterais são quatro tremedos. Quando você fala de uma adesão é porque a pessoa começa a tomar e abandona ou nem começa? Ela toma errado, ela não toma, ela para no meio, ela toma o remédio que o vizinho dá porque o médico não conversa. É isso que a gente está falando. Eu acho importante isso que o Zé Augusto está trazendo, da coisa da relação do profissional que cuida. Se ele não conversa, se ele dá suporte, se ele conversa, escuta, acolhe, as coisas funcionam melhores. As pessoas melhoram. Mas ele está centrado na doença e não na pessoa que ele está cuidando. Nós somos cuidadores de pessoas. Olha, eu vou polemizar. Pode polemizar. Porque, até lembrando da pesquisa de um colega nosso, lá da UERJ, o Kenneth, lá do Instituto Medicina Social, que é como é que o médico, ele diagnostica, que tempo, por exemplo, que tempo ele tem, médico, para ler literatura científica, para se informar. Depois que ele terminou a faculdade, se tornou médico, que tempo os seus colegas médicos têm para ler a literatura científica, está atualizado. Aí vai. Como é que ele obtém a informação? Através da propaganda, dos agentes que chegam lá e dizem, olha, vai ficar mostrando a graça, participando do Congresso. Então, dizer que o médico tem mais capacidade, etc., é uma falácia nesse sentido. Não estou entendendo. É uma falácia porque ele é um reprodutor, é um agente, né, vendendo o remédio que foi passado para ele, quer dizer, sem conhecimento de fato, porque ele não tem tempo para ler, ele não está estudando, ele repassa uma propaganda. Então, dizer que é o médico que teria o direito de dizer ou não é reforçar a ideia da medicalização, quer dizer, essa ideia da medicalização, que é do remédio, já o Foucault, o filósofo francês, aqui no Brasil, nas conferências, lá na medicina social, já alertava para o seguinte, para não ficar pensando apenas em remédio, é fazer com que os comportamentos, que a vida nossa, seja lida pela perspectiva médica, do poder médico. É isso que é o grande problema, eu acho. Mas nós estamos falando exatamente a mesma coisa. Não, 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 é porque você não, o que a gente está dizendo é que o médico, ele não está sendo formado adequadamente, é exatamente isso que ele está falando. Ele não está sendo formado adequadamente para poder conversar, para poder lidar com as questões afetivas, para poder abordar o contexto, para poder fazer o que a gente chama de uma abordagem psicossocial. Isso tem um nome, isso tem um nome que é uma mudança importante que tem tido nos últimos 10 anos na formação médica, que é o chamado abordagem centrada na pessoa, que não tem nada a ver com o Carl Rogers da formação tradicional. Na verdade, é uma, vamos dizer assim, uma avaliação, um estudo que vem do Canadá em cima de experiência de médicos na África. Ou seja, não centrado na doença, essa que é a diferença. Mas aí, pelo que eu estou entendendo, esse médico que após formado não tem mais tempo nem de continuar estudando e menos tempo ainda de lidar com esse ser humano, aparece um laboratório com um medicamento, com possibilidades de viagens e diz, não, não, não precisa de tempo, daqui é a solução. Você vai classificar dessa educação permanente e educação continuada. Educação continuada, que é super importante, passou a ficar ao cargo dos departamentos de merchandising da indústria. Agora, de todo jeito, há algumas medidas que contrariam isso, pequenas, mas que são significativas. Começou nos Estados Unidos a proibição de que o propagandista, que é o verdadeiramente o agente de vendas, frequentasse o ambiente acadêmico. Aqui, já há duas faculdades de medicina que estão tomando essa iniciativa, a faculdade de medicina da Federal de Alagoas e a de Minas Gerais. E a faculdade de Alagoas, aliás, eu tive o prazer de participar deste processo inicial, contribuindo para a emenda da disciplina. O uso racional de medicamentos, no quinto período do curso médico, 60 horas sobre esse tema. Por que? Não, o espaço acadêmico, com o propagandista, com a indústria farmacêutica, nos assediando desde o primeiro ano de medicina, distribuindo a amostra grátis e brindes, que vai subindo de categoria, a espécie e valor do brinde, que está proibido pelo Código de Ética Médica, pelos órgãos normatizadores da profissão. Mas isso não funciona, porque como fiscalizar o médico? Se ele dedica um tempo importante a receber o propagandista, que depois paga a viagem do Congresso para ele e sua esposa... Desde que ele prescreva aquele medicamento que o patrocinou, né? É uma lavagem cerebral permanente de outorno dos médicos, de fontes de informação da indústria. Não há fontes independentes aqui para o médico brasileiro que não venha da indústria, para atualizar-se dos lançamentos. Eu acho que tem outras coisas que estão acontecendo nessa coisa da educação permanente, por exemplo, da educação continuada, a nível do SUS, que são diferentes. Porque, por exemplo, eu trabalho com a Estratégia de Saúde da Família, eu trabalho em comunidade. A gente não recebe propagandista. Os médicos da Estratégia de Saúde da Família não recebem propagandista, é claro. A gente tem... Porque eles não se interessam de ir lá, porque eu não... Não vai vender remédio, a gente tem um farmacêutico colocado pelo SUS. E nesse farmacêutico tem 12 medicações que são da medicação do Renave, da Rename, ou seja, fornecidas pelo município. E que a gente trata, com certeza, tranquilamente, 80% dos problemas da população, reais, doenças mesmo, com esses 10 medicações. Mas acho que há um problema aí. Aí, se eu só terminar essa frase, aí o que acontece? Você tem com essa equipe psicólogos indo trabalhar com eles, nutricionistas para discutir. A gente tem terapêutas ocupacionais criando hortas. Então, você começa a ter uma educação permanente de uma outra diferença. Isso é importante. Eu acho que aí o que a gente tem que atentar é que a gente está trabalhando também, falando de duas realidades nacionais do sistema de saúde. Um é a medicina suplementar, quer dizer, no sentido da medicina suplementar não, o sistema de saúde de seguro suplementar, porque é um terço da população. Em compensação, a saúde da família cuida de 50% da população. São dois países. E tem certas duas realidades. Que você vai fazer horta. Mas você não vai fazer horta em Copacabana, numa casa. Mas isso é relativo, senhora, quer dizer, mas repare, assim, faz nem uns dois meses, isso foi divulgado pela mídia, pela grande mídia, uma recente pesquisa feita em São Paulo, patrocinada pela FAPERD, pela FAPESP, pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, e outras entidades. Tendo como base o CID-10 e o DSM, foi uma pesquisa feita em diversos países do mundo, São Paulo como uma capital de um país emergente, foi uma referência, e retrata que 30% da população de São Paulo sofre de algum distúrbio mental. Algum transtorno. Algum transtorno. Então, 30% são altas, sim. São altas, sim. Quando alguém, agora, reparem, isso é acessível, né, a internet, o Estado de Voz, você repara, quem patrocina, além da OMS, tem vários laboratórios ali patrocinando a pesquisa. Já era esperável. Vários, vários. Então, no mínimo, teria conflito de interesse, né, um pesquisador que está recebendo, né, não, mas eu estou neutro, eu estou usando alguma coisa que é oficial, veja bem, isso aqui é o CID-10, isso aqui é o DSM, isso aqui é científico, diz que é científico. Porque está aqui, tem que categorizar, e a gente tem que perguntar quais são os critérios, quais são as bases epistemológicas que fazem com que eu classifique dessa maneira, seja CID-10 ou CID-10. Como é que são construídas as classificações? Se a gente enfrenta isso, se a gente enfrenta isso, pode, não sei se vai haver tempo, mas eu posso já adiantar alguma coisa daí. Quais são as possibilidades, né, uma é dizer, vamos dizer assim, eu nomeio algo e a partir do nomear algo passa a existir. Que na filosofia, na epistemologia, é o nominalismo, certo? Eu nomeio algo e a partir dali a realidade existe porque eu nomeei. Ou seja, quantas mais doenças eu vou classificando, eu vou criando essas doenças. Uma outra forma, por exemplo, a partir de um idealismo social, eu tenho qual é o padrão ideal da sociedade e tentar chegar lá e vou classificar. Tem padrões de felicidade, desempenho sexual, de atenção, enfim. Essa é uma outra maneira para classificar. A outra seria através da estatística, certo? Que é o que o DSM faz e o CD10 de uma maneira faz. Eu pego uma população e eu pego a proporção de nós, entendeu? Então, tanto por cento está assim, tanto por cento está assado. É um pouco mais complexo com isso. E a outra maneira... Mas é estatístico. Então, é estatístico. Se você determinar a norma de funcionamento do corpo, certo? Então, eu dou a insulina porque eu tenho algo para detectar aquilo ali, né? Porque há um desequilíbrio... Não, mas como é que você define isso? Agora, você detectar onde está o déficit de atenção, onde está... Qual é a... As medidas objetivas, a não ser das relações sociais, aí é outra coisa. Deixa eu explicar um pouquinho, entrar um pouco na experiência. E a última, eu acho, possibilidade, seria assim, bom, é o realismo. Aquilo que a gente identifica, como agora diz, é desequilíbrio químico, né? Serotonina, etc. Isso daí, se você pegar a literatura científica, vai ver que é uma controvérsia total. Não há nenhuma comprovação, certo? Praticamente nenhuma, que seja por desequilíbrio químico. Portanto, eu tenho que dar a torazine. Antes era a torazine que resolvia. Não, não, que isso que não tem alteração bioquímica, neuroquímica nas doenças mentais? Mas o próprio remédio altera quimicamente. Sim. Então, se eu alterar quimicamente, o que mudou? Olha só. Você tem alteração, você tem alteração cerebral nas doenças mentais. Sim, como qualquer droga, como qualquer psicoativo. Não, não, não. As doenças mentais, antes da pessoa usar remédio, você tem alterações cerebrais. Esse é o ponto fundamental. Eu já ouvi uma pessoa me dizer, eu não produzo determinada substância química, portanto, eu necessito de remédio. Não é isso. Isso é uma visão leiga. Isso é uma interpretação leiga, porque não é assim. Entendeu? Eu acho que a gente tem que entrar numa outra questão, pegando uma coisa bem didática aí. Pegando um exemplo que ele usou da questão da insulina. Todas as estudos e definições do que são padrões normais ou anormais de exames, são estatísticos, epidemiológicos, através de metodologias, onde você compara padrões ouro, ou seja, referências, e os achados dos exames. E tratamentos estatísticos desses exames. Então, qual é a distribuição normal de um exame? Então, vamos dizer que você tem uma glicose de 150. Você é claramente diabético do ponto de vista da definição. Se você tem uma glicose de 100, mas você tem uma hemoglobina glicada de 120, você está numa fase intermediária. Se você tem uma glicose de 60 ou 80, vamos dizer assim, você é o normal. Entendeu? Então, esse achado, ele não é uma verdade. Absoluta, não é. Não é uma verdade. Não existe isso nem para as doenças orgânicas. Até porque tem os desvios padrões também, estatisticamente considerados. Você tem desvios padrões. Você considera as alterações dos exames complementares a partir de conceito de um ou dois desvios padrões dentro da distribuição de uma curva normal e a análise de cima. E a birra de uma criança? A birra de uma criança não é classe média. Fernando, calma. Eu não acho que uma birra de uma criança da classe média tem que ser considerada doença. Eu não acho isso. O que é o critério psiquiátrico? O critério psiquiátrico que ele está trazendo é que você começa a definir o número de sintomas. Então, você é uma pessoa que está triste, ela não está deprimida. Uma pessoa, quando você vai fechar o diagnóstico de depressão, ela tem que ter um número de alterações e principalmente essa alteração tem que ser uma alteração que tem comprometimento do funcionamento dela na vida. Então, assim, uma pessoa para dizer, eu tenho depressão maior, você chegar na minha frente e dizer, eu tenho depressão maior. Você não pode estar só triste. Você tem que estar triste. Você tem que estar desmotivado. Você não tem mais que ter ânimo para fazer as coisas que você faz. Você tem que ter alteração de sono. Você tem que ter alteração de apetite. Você tem que ter ideias de que você não vale nada. Ideias que são desproporcionais ao real. Você tem que ter muitas vezes ideias de suicídio. Então, você tem um conjunto e é nisso que entram as classificações. As classificações, elas criam critérios. Número e comprometimento funcional. Então, por exemplo, se você tiver tristeza e tempo também. Então, é intensidade, duração, comprometimento e quantidade de sintomas. Esses são os critérios das classificações. Deixa eu ver se eu consigo aqui entender. O que você está levantando? Que é necessário que hajam critérios e classificações. Até eu lembro daquela entrevistada do primeiro bloco que falou, ah, na década de 70 não se falava sobre a bipolaridade dela, por exemplo. Então, provavelmente ela não foi detectada nem medicada. Agora ela tem essa oportunidade. Então, esses critérios servem para isso, para você detectar distúrbios reais e poder intervir quando for necessário. O que a gente está percebendo aqui ao longo do programa é que isso aumentou numa proporção a partir de um interesse comercial e que hoje ficamos todos à mercê de uma medicalização. Olha, veja só. A gente está à mercê de uma outra coisa. De interesses mercadológicos fortíssimos, porque visa lucro, quer ganhar dinheiro. Que nubra, que eu acho que... Aí vem a minha questão. Esse interesse e o que a gente está chamando de medicamentalização, ou medicalização excessiva de sociedade, nubla questões que podem ser ou naturais, de sofrimentos que eu preciso viver, e muitas vezes o excessivo consumo de medicamentos. Ou são inventados, por exemplo, já que quer se criar, por exemplo, um transtorno estacional nos países de clima frio. No Canadá você fica a menos de 30 graus e no escuro fica deprimido. Mas isso agora já é uma doença que quer... Mas isso causa depressão quando você tem um transtorno bipolar. Se causa depressão e tem que ser medicado todos os meses de frio. Ou então o transtorno para comprar. As idas aos shopping centers, que é o grande templo do Deus Hermes na atualidade, que é o Deus do comércio e também do charlatão na mitologia grega. Todo mundo tem que frequentar o templo do Deus Hermes, senão está infeliz, porque passou a ideologia do consumo, consumir igual a ser feliz, incluindo consumir medicamentos. Isso é um balanço, porque assim, isso que ele está falando é verdade. Quer dizer, consumir é sinal de ser feliz. Isso é o que o Fernando estava falando, no sentido de que uma sociedade que você tem que ser feliz o tempo todo. Agora, uma pessoa que tem uma crise maníaca, ela vai comprar demais. Então o que ela vai comprar? Em vez de comprar um vaso de planta, eu comprei, eu fui ao Jardim Botânico, na exposição, que tem de orquídeas, e comprei quatro orquídeas. Mas aí, vamos dizer que eu comprasse 40 orquídeas. Ou as pessoas que compram roupas que não cabem nos seus guarda-roupas. É isso que é o ponto onde você começa a ver onde é que está o comprometimento. O desequilíbrio. O desequilíbrio. Esse é que é o ponto fundamental. Tem um psiquiatra famoso, chamado Thomas Ais, que ele lembra assim, quando eu estava me formando como médico, como psiquiatra, eram seis categorias básicas. Isso. Neuroses, certo? As psicoses, seis categorias básicas. Não é verdade? E hoje em dia, seja a DSMC de 10, a quantidade de categorias para se classificar os comportamentos humanos. 28 categorias básicas. Então, já é alguma coisa. Antes eram cinco ou seis, vai 28. Aí a pergunta que se faz assim, isso é uma evolução da ciência? É por estar se descobrindo coisas novas que antes não se descobria? Ou é a própria fabricação de doenças? Para justamente dar conta, a quantidade de psicólogos que são formados anualmente, a quantidade de nutricionistas formados anualmente, a quantidade de psiquiatras formados. Aliás, nem psiquiatra precisa mais, porque eu posso, qualquer um, qualquer médico, me receita alguma coisa. Se eu chegar lá, o filho, doutor, eu quero dormir, ele vai lá... A saúde mental não tem que ficar a mão dos profissionais de saúde mental. Não, então, se eu for no meu clínico geral, doutor, eu preciso de um rivotril? Ele me dá um rivotril, eu não preciso de psicólogos psiquiatra. Por isso que a própria psiquiatria está em crise, precisa de se legitimar de alguma maneira. É isso. Qualquer um, uma criança vai no pediatra, o pediatra receita lá, o rio... De jeito nenhum. Aliás, esse medicamento aí, esse senhorito, 10,5 milhões de caixas vendidas no ano passado. Está faltando psiquiatra para o mercado, isso aí não é verdade. Não tem psiquiatra suficiente para demanda. É, precisa mais, precisa mais. A população de São Paulo está com um problema, precisa de muito mais psiquiatra. Os médicos de família estão sendo treinados para cuidar. Eu acho que tudo, falando em equilíbrio e desequilíbrio, eu acho que tudo realmente é uma questão de equilíbrio aqui. Eu acho que há opiniões aqui que são contraditórias, mas que também nos levam a perceber o que está acontecendo aí fora. Que a gente tem um avanço de algumas questões de saúde mental que são importantíssimas para você poder aliviar sofrimentos, mas junto com esses avanços vieram exageros. Isso, exatamente. E o que eu acho que fica difícil para a gente que está de fora, como leigo, é justamente entender como é que eu posso agora me entender como ser humano dentro desse panorama. Onde, por um lado, pode ser que em um determinado momento da minha vida eu precise realmente de um medicamento, porque eu posso passar por situações, eu posso perder o controle, isso acontece. Isso também é humano. E, felizmente, hoje a gente tem uma psiquiatria que pode dar conta disso. Mas, por outro lado também, esse bombardeio de propagandas e de automedicação... De interesses lucrativos, como eu vendo tudo aí... Vai fazer com que, na primeira necessidade de um conforto, eu já entre nessa seara. Eu acho que está faltando o caminho do meio, como dizem os budistas. O caminho do meio. O virtuoso e o médio também dos romanos. O quê? A virtude está no meio, porque eu acho que, na verdade, fica essa discussão, mas o que acontece é o seguinte, muitas dessas pessoas que acabam adoecendo gravemente, elas vão adoecendo devagar, elas não adoecem de uma hora para outra. Depressão e ansiedade, que são as doenças mais prevalentes. Se você tiver outras coisas funcionando no caminho, de apoio social, de espaços de grupo, de espaços coletivos, entendeu? Onde a saúde vai trabalhar com essa perspectiva mais abrangente que ele está falando, eu acho que a coisa vai modificar, porque as pessoas... A coisa fica muito ou remédio ou nada. Não. A gente tem um monte de coisa a fazer antes desse ponto. E aí você começou falando, né? Depressão e ansiedade, que são as doenças mais prevalentes, elas também são resultado de uma série de opções de sociedade que a gente foi fazendo. E de problemas sociais. Mas até para votar melhor nas próximas eleições, você vai ter uma sociedade menos medicalizante ou medicalizadora. Exatamente. Entendeu? Se você vai procurar um grupo de senhoras, pegando a coisa do idoso, que é uma coisa que me preocupa, ou a questão das crianças, essa coisa da... Eu, só para ele ficar tranquilo, eu não tenho receituário amarelo. Eu não uso receituário amarelo. Receituário amarelo é para? Os mais graves, as medicações mais complexas. Eu só vou até o receituário azul. Eu, como eu não estou especializada nessas áreas que usam... Basicamente, transtorno de déficit de atenção é uma coisa que eu não trato, porque eu não conheço... Não trato criança. Mas se você vai, por exemplo, onde eu entendo bastante que é na primária, as crianças que têm problema na escola, você chama a família, você tem um pai desempregado, você tem 10% de alcoolismo na comunitária, na comunidade. Você tem 10% de alcoolismo na comunidade, entendeu? Esses 30% aí tem uma parte de alcoolismo importante. Tem uma questão, por exemplo, de uma mulher que tem 3 ou 4 filhos, que teve 2 ou 3 companheiros, que no momento está sozinha. Quem está do lado dessa mulher? Quem vai ajudar essa mulher? E isso é que a gente tem que começar a pensar. Esse tema do metilferidato, que é uma fetalina... Exatamente, os recursos do território, as ONGs, as igrejas... E não passa a ser acessivamente pela saúde, né? Mas que a saúde tem que estar junto, mas a saúde tem que estar... Eu queria retomar o tema que é terrivelmente inadequado e irracional. Toda criança, per se, pelo fato de ser criança, a não ser que ela é um temperamento especial ou ela é autista, toda criança é hiperativa. Então, a criança está desatenta, desatenta, cria atividades que a interesse, que eu quero ver se ela não fica atenta. Mas é muito mais fácil medicalizar. Metilferidato, que é uma fetamina que pode causar dependência em muitos problemas. A fetamina também é usada para inibir o apetite, agora está mais restrito no Brasil. Mas nós éramos campeões de vida em primeiro lugar, seguindo Estados Unidos e Coreia, no uso de inibidores no hipotálamo, no centro do apetite, em lugar de fazer ginástica ou dieta. Antes de medicalizar, vamos ver se a nossa escola está interessante, né? Antes de medicalizar, vamos ver que família é essa que está produzindo essa criança. Vamos fazer atividade física no território, na comunidade, vamos botar... Acho que a gente encerra o programa, um programa que é interessante, porque ele demonstra como é importante debater esse assunto. Eu acho que vale a pena provocar um segundo programa. Um segundo programa, né? Porque talvez a gente não chegue a conclusões objetivas, porque a gente está falando de ser humano, ele é bastante subjetivo, né? Por isso isso tudo. Mas eu acho que demonstra a necessidade da gente parar e olhar. Ter esse tempo para olhar para os territórios, para as famílias, para as sociedades, para a educação, para os serviços de saúde, para a gente entender o que está produzindo a doença. O controle da propaganda de medicamentos e das estratégias de mercenagem da indústria, que não pode ficar sem fazer tudo o que elas querem. Claro, mas já começou a haver essa normatização, né? Alguma coisa, mas quando há uma norma, quando ela é descumprida, passa seis meses a propaganda e já ficou no ar. Porque há demandas judiciais, ou então há multas. Quando paga a multa, o que vendeu de medicamento já cobriu a multa. Deixa eu só terminar então, porque eu acho que, e sobretudo, todos nós temos essa atenção de até que ponto a gente está cedendo, né? A esse canto da sereia da propaganda e começar a ser um pouco mais autônomo, né? Não cair nessa falácia. Ser sujeito do seu posto, sua história. Isso, perfeito. Eu queria agradecer muito a presença de vocês aqui por hoje. Obrigada a vocês. Nós agradecemos a oportunidade valiosa que nos deram. Discussão saudável. Se você quiser rever ou gravar esse programa, entre no nosso site, canalsaude.fiocruz.br. O programa contou com a cooperação da NBR e a gente se vê na próxima semana. Até lá. O programa contou com a cooperação da NBR e a gente se vê na próxima. O programa contou com a cooperação da NBR.